Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entende, que estou carente e precisando de amor Talvez ninguém me faz um carinho, me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar e me libertar dessa prisão Por isso eu prometo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo de fazer mulher Me desculpa por eu ser doido assim, é que eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim, eu dou no maluco você Eu sou doido assim, e doido querendo te ter Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entende, que estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho, me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar e me libertar dessa prisão Por isso eu prometo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo de fazer mulher Me desculpa por eu ser doido assim, é que eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim, e doido maluco você Eu sou doido assim, e doido querendo te ter E doido maluco você Eu sou doido assim, e doido querendo te ter Eu sou doido assim, e doido querendo te ter